Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Marques, violonista, e hoje nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre a mão direita. Eu tirei alguns exercícios do didata Abel Carlevaro, do caderno número 2, onde ele fala sobre a mão direita, o equilíbrio da mão direita. O que acontece? Os dedos da mão direita têm forças diferentes, ou da mão esquerda, tanto faz, né? Mas os dedos têm forças diferentes, porque os dedos que estão mais próximos do polegar fazem a pinça, têm uma musculatura mais forte. E os dedos mais distantes do polegar, como o dedo anular e o mínimo, têm menos força. Então isso reflete diretamente na qualidade do toque, no volume e no tipo de som que é produzido. Desta maneira, através desses exercícios, nós vamos tentar equiparar as forças da mão para que o toque fique mais uniforme, tá bom? Vamos lá então. Como você pode ver, estou com o mouse aqui, dá para enxergar direitinho, né? Nós temos um grupo que começa com o dedo anular, o outro grupo que começa com o dedo médio e o outro grupo de exercício que começa com o dedo indicador. Isso aí. O dedo anular vai estar na primeira corda, o dedo médio na segunda e o indicador na terceira. Isso aí é para todos os exercícios. São 12 exercícios ao todo, né? Então, nesse grupo do anular, já dá para entender o seguinte. Que o polegar vai atuar nas cordas 4, 5 e 6, junto com a primeira nota de cada grupo. Então, quando eu toco o exercício A, M, I, N, eu tenho que tocar o polegar junto com o primeiro anular, o primeiro ataque que eu tenho. Eu faço isso. E assim vai. Daí, vou para a quinta corda com o polegar, né? Quarta corda. Quinta. Sexta. Eu vou mudar aqui o vídeo, deixar mais próximo. Aí a gente consegue enxergar melhor, né? Vamos lá. Ó. É isso aí. Esse exercício pode ser feito de maneira cromática. O que quer dizer isso? Eu posso fazer qualquer acorde aqui na mão esquerda e ir subindo cromaticamente. O tipo Ré com sétimo ou um diminuto, né? O Kalevar usa um diminuto, sim. Então, eu posso fazer isso aqui. E aí? Precisamos. Como deu para perceber, eu fui subindo cromaticamente, casa por casa e fazendo essa fórmula de mão direita, que fica variando, P, A, M, I. Essa é a base desse exercício. Depois tem outras fórmulas também, como você pode ver. No grupo número 2, nós temos aqui A, I, M, I. Seria isto, né? E assim por diante. Dá para vir até a 12ª casa e voltar, ou se não quiser fazer tão longo, faz até a 5ª. Até a 5ª casa, né? E volta para a 1ª de novo. É uma maneira de ir criando força na mão, né? E equilíbrio do som. Porque todos os sons desse arpejo têm que sair com a mesma força. E isso é o mais difícil, né? A gente conseguir esse equilíbrio. Tudo tem que soar no mesmo volume. Então tem que fazer com calma, prestando atenção na sonoridade, certo? Essa é a base de tudo. Não adianta fazer correndo para terminar o exercício. Tem que fazer lento, prestando atenção em todos os detalhes, tá bom? O terceiro exercício já seria A, M, A, I. Eu até deixei em vermelho, né? Porque tem repetição do dedo anular. E isso é uma coisa mais difícil no violão, né? Eu tô fazendo um pouco mais rápido até para não... demorar muito a aula, né? Mas é importante fazer no tempo que consiga controlar os movimentos. Inclusive o Carlevaro fala sobre isso. Nunca fazer um exercício em velocidade que não consiga controlar os movimentos. Então não adianta fazer rápido e sair desorganizado só porque tá fazendo rápido. Tem que ter foco no som. O som tem que estar realmente sendo projetado. fazendo com volume, com qualidade, tá bom? Sempre nessa ordem. Força, volume, limpeza, por último velocidade. Velocidade é a última coisa que a gente vê. Não é tão importante, tá bom? O exercício número 4 dá para perceber que ainda tem repetição de anular, né? Então fica, em vez de fazer A, M e A, I, fica A, I, A, M. Anular, indicador, anular, médio. Música E assim por diante. Depois nós vamos para o grupo número 5, onde nós vamos tocar o primeiro dedo médio. Então fica médio, anular, médio, indicador. Eu nem marquei em vermelho esse aqui que tem repetição do médio, porque a repetição do dedo médio não é difícil. A dificuldade mesmo é quando repete o dedo anular duas vezes dentro do exercício. É um dedo realmente mais difícil, né? Então, médio, anular, médio, indicador. Pode ser qualquer acorde, né? Se quiser fazer um Mi maior, né? Se quiser fazer um Mi maior, né? Tchau, tchau. É uma boa maneira de fazer também. Vocês viram que eu estou trocando a velocidade, toco mais rápido, toco mais lento. Isso aí é uma coisa que no início eu acho que dá para deixar meio à vontade, não precisa ter uma batida certa, um metrônomo ali marcando nesse momento. Acho interessante fazer de acordo com o que está sentindo, se está cômodo, como é que está o som, acho que essa pode ser a medida. Depois, quando estiver dominado, aí liga um metrônomo. Para quem não sabe, o metrônomo é um aparelhinho, inclusive tem metrônomos virtuais no celular. Deixa eu ver se eu ligo o metrônomo aqui, para a gente ver. Aqui eu tenho um metrônomo guardado, sempre uso para estudar, né? Metrônomo. Deixa eu botar aqui na tela. Isso tem um metrônomo, né? Então. Vou botar assim em uma velocidade de mais ou menos 90 BPMs. Não sei se dá para ver aí, né? 90 batidas por minuto. E aí, deixa eu dar volume. Vou botar perto do microfone aqui. Ó. Então, o metrônomo acaba sendo uma ferramenta interessante. O metrônomo acaba sendo uma ferramenta interessante para que nós possamos controlar a velocidade entre um dedo e outro, né? Para não ficar um dedo mais rápido do que o outro e tal. Então, é interessante também, né? Metrônomo, tá? Para quem não tem o hábito de usar, pode usar para começar a pensar nisso, né? Para organizar os movimentos, né? Para que não ficar defasado. Porque às vezes acontece, está fazendo um exercício e ele está assim, ó. Fora de ordem, né? E o metrônomo ajuda a gente a pensar organizadamente. É muito bom, tá? Não precisa usar de uma maneira assim muito matemática, né? Obrigatória. Mas é uma ótima ferramenta para organizar o movimento, tá bem? Bom, no número 7, né? Deixa eu ver aqui. No número 6, a gente não fizemos o 6 ainda, né? M-I-M-A Vamos fazer outro acorde aqui? Pode ser? Vamos fazer um A maior. Pegar na sexta corda. E assim vai, né? Bom, não preciso passar todos os exercícios, né? Ele vai estar disponível para você baixar, né? Tranquilo. E dá para fazer print da tela, dá para voltar, assistir várias vezes se quiser, não tem problema nenhum, tá? O interessante é que seja prazeroso fazer o exercício. Não adianta fazer o exercício meio, né? Na obrigação. Tem que estar gostando do som, tem que estar confortável. Esse é o negócio. O violão, se a gente começa a estudar de uma forma muito rígida, chega uma hora que começa a ficar chato e a gente começa a desistir de tocar. Então tem que estar gostando. Então, minha sugestão, façam os acordes com sonoridades que vocês gostem, né? Que tu gosta, né? Por exemplo, eu posso fazer uma sequência de acordes, né? Vou pegar o número 5 aí. Vou fazer, por exemplo, Dó e Sol. Número 5, né? Eu tô fazendo alguns acordes, né? São muito básicos, né? Mas é agradável, né? Fazer. Não adianta ficar fazendo forçado e aí daqui a pouco tá fazendo exercício e nem tá pensando o que tá fazendo, né? Então, é importante estar concentrado, focado, né? Pra não perder a qualidade do estudo, tá? Não adianta ficar horas estudando. Tem que estudar poucas horas, mas bem concentrado. Esse é o caminho que eu considero realmente muito bom. Certo? De resto, essa aula termina por aqui. Quero agradecer muito a atenção. E sempre que precisar, entre em contato. Redes sociais, Instagram, YouTube, né? WhatsApp. Sempre a gente consegue se comunicar por essas redes. É bem fácil, tá bom? Muito obrigado. Saúde. Fiquem bem. Tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.